É liquidação do showroom da Manis Store da Rua Blumenau e você não pode perder. Nesta semana tem ofertas incríveis para você. Olha só essa daqui. Travesseiro Sono e Saúde, Travesseiro Kids da Altenburg, nesta semana por R$ 49,00. Apenas R$ 49,00 é Altenburg. É Travesseiro Sono e Saúde Kids, nesta semana por apenas R$ 49,00, porque é liquidação do showroom da Manis Store da Rua Blumenau. Para esta semana tem conjunto box completo da Manis, com molas para até 120 quilos. É conjunto box casal por R$ 1.190,00. R$ 1.190,00! E o melhor, aqui dá parcelamento em até 10 vezes no cartão. Isto mesmo, parcelem até 10 vezes no cartão. Na Manis Store da Rua Blumenau tem também roupas de cama, lençol, cobre-leito, protetor de colchão e muito mais. Afinal de contas, você merece dormir muito bem e merece acordar melhor ainda. A Manis Store da Rua Blumenau não cobra frete para entregas dentro da cidade. Então vem para a Manis Store da Rua Blumenau. Afinal de contas, você quer e merece dormir bem. E aqui você vai acordar melhor ainda.